Aí estou revelando Le Succio Gol da Inglaterra 38 minutos A falta cobrada Cabeçada de Jardim Sobrou para Le Succio Da intermediária Vira a sal Botando o centro e escudo da Nathalie Zecchi Abrindo a contagem Em Lemley 38 no primeiro tempo Le Succio Número 3 Ronaldo É dação dessas bolas que a defesa faça É a famosa segunda bola Ele estava quase que na entrada da área A bola foi espirrada Sobrou para o Le Succio Que bateu Por cobertura O goleiro já que saltou Estava um pouco adiantado Não esperava também esse chute E a bola entrou no ângulo Le Succio Número 3 Faz Inglaterra 1 a 0 O Roberto Carlos Correia o Roberto Carlos E o gol Gol Juninho Gol Juninho Gol É do Brasil Juninho 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 10, 10, 10 É o número 10 Do Brasil Papel bonito Pé direito encobriu a barreira Jogando o canto direito de Schauer E empatando a partida No tempo de 9 9 minutos Caravadinhos Em cima da pinta Neste segundo tempo E o Brasil O que é que é Juninho? O Brasil é um erro O Brasil é um erro Agora Mouplacar Vembley Brasil 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 Onde Juninho? Em inglaterra Rápamente Um O contra-ataque É bom É agora O balão para Romalda Vai fazer o segundo Vembley Vai fazer o goleiro Vai fazer Gol 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 É Brasil A Tupia Brasil Gol É do Brasil Ronaldo 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 9 9 9 É o número Da Forte do Brasil Toma a bola Estupendamente Enfiada Pelo Juninho Ronaldo Limpou Em cima Do goleiro Botou lá dentro Faz o segundo No tempo De 15 20 minutos Cravalinhos Em cima da pinta Neste segundo tempo E o Brasil O que é que é Ronaldo? O Brasil é um erro O Brasil é um erro Agora Mouplacar O Umblay Brasil Dois 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 Inglaterra Um dia Só O tempo não para Trinta Dois 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 No tempo de 31, 31 minutos, gravadinhos em cima da pipa, neste segundo tempo. Agora a mão placa de Wembley, Brasil, 3, 3, 3, Inglaterra, Anzinhos Pão.